Há 27 anos, o 13 de julho virou o dia do rock, por causa de um festival que reuniu roqueiros em torno de uma causa nobre, ajudar a África. A ideia era mostrar que o rock é mais do que música, exatamente o que pensa o pessoal da Galeria do Rock, no centro da capital. Na tradução do inglês, rock'n'roll é balançar e rolar. Agora, pergunte aqui na Galeria do Rock, o que é rock'n'roll? Não é só música, é atitude também. É do tipo de coisa que o menino gosta e nem sabe direito por quê. Meu pai que fez eu gostar. Em casa lá é meio que uma religião, entendeu? A gente, eu e minha esposa faz ouvir desde pequenininho rock, sempre, desde a barriga eu colocava pra ouvir. Roqueiro é como o Elvis, exibido. É como o Raul, uma metamorfose ambulante. Aqui ninguém se esforça pra ser um sujeito normal. Caveira mexicana. Tem uns enfeites a mais, não são só aqueles dentes, nariz, a gente faz, dá mais uma trabalhada. Aqui é pra não assustar, né? É, mas de vez em quando ainda assusta, né? Mera simbologia pra mostrar a irreverência, a força do rock'n'roll, pra mostrar que é diferente, é diferente do formal. O rock muda até o sorriso da Mona Lisa. E há um ritmo tão poderoso que basta uma voz e palmas pra fazer o rock'n'roll. Oh, Lord, won't you buy me a color TV? E tem gente que sem preconceito algum acredita que o rock pode sim ser misturado a outros estilos musicais. A repórter Diana Gabin mostra isso pra gente, ao vivo. Boa noite, Diana. Pode sim, viu, Tramontina. Nós estamos agora em uma livraria na Avenida Paulista. O espaço tá completamente lotado. Tem gente de pé, tem gente sentada, não cabe mais ninguém aqui. Porque é muito curioso. Como é que pode música clássica e rock funcionar junto? E funciona mesmo, porque a galera tá realmente adorando. Essa é a esfera rock orquestra. Eles juntam violino, violoncelo, com a bateria de uma banda de rock, com a guitarra e com o vocalista. O resultado é esse que a gente confere a partir de agora. Essa é a esfera rock orquestra. Essa é a esfera rock orquestra. Tchau, tchau.